Motec Motec, seu mentido, você não tem esse clique? Que pra quê? São um par de mais um corpo da família de Gavamentos? E de baixo da terra? Você viu o fim que o teu balde resolviu? Motec, você não dá mais nem um passo nessa cidade. Só por cima do meu quadrado. Que assim seja! Que assim seja! Motec, você não consegue! O que? Motec, podecê? Motec, você não pode sim! A colheita! A CIDADE NO BRASIL